Olá pessoal, a gente estamos aqui no cruzeiro da cidade, aqui da minha cidade aqui, e aqui a gente já viu já, enfrenta a rádio. Olha, essas plantas aqui, dama da noite, né? Olha, deve entrar aí. Que coisa ali me dá. Agora aqui que tem mais, olha. Olha, é bonito, hein? Aqui, olha, o alto do cruzeiro. A igrejinha, daqui do alto do cruzeiro, de domingo. Vai mostrar o Cristo ali embaixo. Bora. A gente vai aqui devagarzinho, aqui, mostrando aqui. Olha. Andando aqui, os pés de flambuão. O restaurantezinho, que aqui o ponto do cruzeiro aqui é um ponto turístico, aqui, olha. Aí os pessoal vêm para cá de domingo. Vamos aqui andando. Olha ali o Cristo. É o Cristo. Cristo. O Cristo da cidade. É por causa dessa vista, né? É, e aqui o povo vem aqui muito por causa da vista aqui, que é o bocante mais alto da cidade. E o restaurante, tudo quanto é canto. Com músicas ao vivo. Aqui é o Cristo. Olha. Minha cidade, gravatar, ponto turístico. Aqui, olha. É o centro da cidade. E como? Como é? E, 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 meu. A, a, a... A igreja é lá no centro da cidade, olha. Aqui, pé de árvore, eucalipto. Olha o circo que está lá. Olha lá. É um circo lá na frente. Olha ele lá, piscando lá. Deixa eu ver se coisa é malzinha. Não. Olha ele lá. Ele está meio, a noite, dia está meio nublado. Tem privê, ó. Tem privê, ó. Aqui, por ali, é tudo privê. Condomínio. Semana Santa aqui vai bombar. Gravatar tem oitenta e quatro mil habitantes, né? Tem oitenta e quatro mil habitantes. Mas, com um bate tempo de festa, vai para duzentos, duzentos, duzentos e cinquenta, trezentos mil habitantes. Facilzinho. Porque a cidade é pequena em número de pouca gente, né? É pequeno o número de gente. Agora, só que vem de gente flutuante de fora. É uma cidade turística. Aí, enche muito a cidade e lota. Pode ver, ó. Com a cidade de oitenta e quatro mil habitantes. Mas, pode ver que ela parece ter muito mais habitantes. O tamanho dela. Ó. Ah, a quadra ali embaixo, só site. Um grama sintética, né? Só site grama sintética. Que as pessoas estão lhe tirando foto. E aqui o cruzeiro da cidade, o Cristo, né? Cristo, o redetor da cidade. Então, gente. Se vocês gostaram desse vídeo aí, dá um like aí. Compartilha esse vídeo. E se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.